Olá amigos do canal Caçadores Histórias Sobrenaturais, sou Junior de Col, Adir, Beloto e hoje está acompanhando aí com nós o nosso amigo o Márcio Augustin e até ele receber um livro aí dele né tá aqui dentro autografado a gente vai divulgar lá na página do Facebook lá um pouquinho mais sobre o livro né a gente tá aqui em Campo Alegre é Santa Catarina aqui ainda né na pedra do pé do índio a gente já fez uma pré-investigação aí né já conseguimos captar dois espíritos aqui tem um pé a gente vai mostrar no decorrer da filmagem pessoal é o formato de um pé cravado na pedra aí aqui é um tem vários relatos aí que o pessoal vem contando né ao longo dos anos aí né cada um com uma versão então a gente resolveu vir aqui é a convite aí do Edson para gente gravar e ver o que que realmente tem aqui tentar uma comunicação com o espírito quero aproveitar lá pedir para você se inscreve no canal compartilha deixa o like quero mandar um abraço lá para o seu João do Cartazes da Fazenda precisando de lonas fachadas outdoor propaganda tá aí debaixo tá aí ó também quero agradecer a dona Janete Stolzen o Edson que tá acompanhando a gente aí é pela janta né muito muito obrigado aí né pela recepção na casa família toda né família toda lá pela receptividade né que que a gente recebeu lá família toda esperando aí pessoal vamos para o vídeo aí não esquece de deixar o like lá compartilhar indicar para os amigos aí e bora para o vídeo a pessoa não vai começar a gravação aqui aonde foi captado já no início os espírito aí ó vou deixar baixar a luz aqui para o pessoal poder enxergar melhor até nós arrumar o gravador de tela na árvore quando a gente começou a gravação já tava aí né exatamente já tava aqui a gente fez a pré-investigação aqui fez todas os aparatos que a gente tinha que fazer né deixou os aparelhos do lado e retornamos para a investigação e eles continuam no mesmo local né vamos ver se não pega mais algum vamos que próximo sendo a luz o lugar muito bonito e mas também perigoso só a outra é uma queda se chegar cair olha já pegou de novo em cima da pedra é a verdade tinha dois aqui já vazou né já passou você olha só ligar a luz que o pessoal ver qualquer pedra a gente tá falando aqui é lá de cima né é lá de cima lá né vamos não vamos enrolar vamos ir lá para o espírito box né já vimos que tem questão aí a gente vai direto do espírito box vamos ver se a gente consegue uma comunicação ver se responde quem são que estão fazendo ou se de repente é apenas um espírito aqui da mata mesmo né não sabe porque esse momento já vai convidar os espíritos que se aproximarem aí uma comunicação olá boa noite ó tá aqui na área salve né salve né salve você pode dizer o seu nome você é um espírito aqui da mata assim né uma coisa assim que falou qual seria seu nome qual seria seu nome vamos descer aqui vamos aqui mais próximo do seu local aqui pra ver se aqui vai ter muito barulho de água também né você no início falou salve que tipo de espírito que você é você é um caboclo da mata o espírito de quem que estava parado aqui na frente da árvore ou os espíritos a gente já viu vocês a gente tem um aparelho que cabe a mim É isso, amigos. São em dois espíritos e acabou se mudando, né? Essa pegada que tem na pedra ali de quem seria, vocês sabem dizer? Não, eu não estou ouvindo por causa da água, nós vamos ter que subir mais para cima. Está muito ouvindo. Aqui, olha esse buraco, de repente... Aqui, olha esses baixos ali. Não sei se... Me abre? É. A gente viu que tem dois espíritos aqui. Vocês já confirmaram, né? A gente trocou de ponto aqui. Nós sabemos que podem estar incomodados com a nossa presença aqui por ser tarde da noite, né? Vocês não são acostumados a receber pessoas nesse horário? Pois é, né? Mas você consegue responder algumas perguntas para nós? Sim. Esse passo na pedra ali, essa pegada que tem na pedra... Ela é da própria natureza? Como que ela foi feita? Pode ser? Pode ser feita? Recebeu a mensagem, ela foi feita. Foi feita pelo ser humano, pelo homem? Exatamente. Vocês estão nesse local aqui devido à cachoeira... Por causa da queda d'água. Vocês são espíritos aqui da natureza, então vocês estão no habitat de vocês mesmo, né? Acho que sim. É, a gente veio para... A gente veio para tentar descobrir mesmo o que que era esse passo na pedra, né? Você pode falar mais um pouquinho de você? Vocês são espíritos de índios? Aqui. Aqui. Faz muito tempo que vocês estão aqui, ou desencarnados, ou... Você pode dizer o nome da tribo que vocês eram? Cacu, Cancú? Essa tribo era aqui próximo? Não. Vocês andam pelo mato, então, durante a noite, durante o dia? Eu fui para o mês, né? Só vou responder se eu querer. É, a gente veio aqui com o intuito de saber dessa pegada, então... Foi feito como um humano, né? Foi feito pelo humano. Há muito tempo, com certeza, atrás, né? Alguém chegou a fazer ela, aí? Até não fizeram ainda aí para criar isso, né? Aham. Depois isso foi no mercado. Não, a gente viu você através do aparelho. Você quer que a gente se retire já do local? Você precisa de algo que a gente possa te oferecer? Carne? É índio, né? Acostumado com carne. A gente não tem carne para te oferecer. Você não tem carne? Não. Não, me perguntou. Você aceita uma vela? Uma luz? Um cigarro? Uma fila. Coloque ali. O que você quer que a gente coloque? Era o que índio gostava, né? De fumo, né? De tabaco, de esfumado. O cigarro a gente deixa aceso. É costume de índio, né? É. É, que nos vivia de caça, né? É. Você anda por aqui cuidando da mata da natureza? E é bem isso, ele falou. E é de tua vontade, assim, cuidar da natureza? Estou bem ali, ele falou. Esse pedacinho que tem aqui, que você está, ele está bem cuidado ainda, né? Eu acredito que sim. Imagina? Sim. Ela imagina? Ela aí, para responder. Ela falou sim. Mas você pode dizer o seu nome? Não insista nisso. Eu já tinha perguntado o nome. E agora a gente não vai te dizer. Não. Esse outro espírito que estava com você é uma mulher? Ou vocês são dois homens? Ou é o casal? Necessita de mais algo? Fora o que você pediu para a gente aí? Você precisa de mais algo? Que sossego. É só isso mesmo, então. Que sossego, né? Eu vou olhar o foco. Foi a vontade. É um espírito que eu já consegui a luz. Na verdade, ele já se gritou. É, ele falou que ele queria, né? Ele falou que ele queria, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Vocês viram que a gente perguntou para ele sobre essa pegada na pedra. O espírito confirmou que foi feito pelo ser humano. Falando que ele é um índio, né? Falou o nome da tribo dele, só que a gente não conseguiu identificar agora no momento, né? É. Na edição lá vocês puderam já ter visto bem certinho, tá legendado lá. E que ele pediu, né? Carne. Que era um costume, como o Beloto falou aí, da tribo índio, vivia de carne, né? De caça, né? É, a gente não tem, não tinha carne aqui no momento, né? A gente ofereceu outra coisa, né? Ele pediu cigarro também, né? Ele vai deixar o cigarro que ele pediu, vai deixar a vela em local seguro aí, que não tenha perigo, né? Algum aí, manter a segurança aqui do local. Então, e a gente começou a tentar fazer outras perguntas pra ele, ele começou a se irritar. Observar esse cantinho aqui, é bem preservado, é bonito, tem queda d'água e tudo, né? Só que ele não tivemos uma visão se esse pedaço é grande ou pequeno, né? Mas pelo menos, acho que ele se encontra cuidando do que era deles, né? Que era a natureza, né? É. Com a pena que o homem, por necessidade disso e aquilo, foi desmatando, né? Mas ele ainda tá com o cantinho pra ele aqui, né? É, aquela pegada ali também, né? É, a pegagem a gente vai mostrar ali, pessoal, que na verdade não se trata de nada de outro mundo, né? Simplesmente foi feito pelo homem. É. É o bom que você vim pra, com contato assim, você desmistifica, né? Exato. Foi falado pelo próprio espírito aqui do local. Espíritos aí que viveram há quantos séculos, né? Que na verdade o homem tá, atropelou ele da terra que era dele, né? É, atropelou ele mesmo. Mas vamos mostrar lá, pessoal, antes de a gente fazer o encerramento aí pra vocês verem. Volta já aí, a gente vai pra pedra ali. Então, pessoal, essa pegada aqui, ó. Na pedra, né? É, na pedra. Só que... Não é uma pegada... Uma pedra lisa, né? É uma pegada, uma pedra cheia de... De oscilação. Mas foi aí, pessoal. Se vocês acompanharam aí, a gente vai pro encerramento aí. É, pessoal. Se vocês puderam acompanhar a gravação. Aqui no... No chão a gente deixou a vela. Que foi pedido pelo... Pelo índio. Fumo e a palha. Tudo dentro do que ele pediu, né? É... A gente vai... Mandar um abraço aí pro pessoal que... Que tá pedindo lá no canal. Sempre no final agora dos vídeos, né? Então, pessoal, a gente agradece também lá a dona Janete Stolze. Pela receptividade na casa dela. É... Pela janta, né? Muito... Muito obrigado aí. A eles. Ao Edson Martins. Lá de São Bento também. Tá hoje representando o canal. Na região lá. Arrumando locais pra gente... Vim gravar até. Estamos aqui através dele. Hoje, né? A gente vai pra outros locais aí. O Simão lá. O genro da dona Janete. Janete também, né? Pessoal, vou mandar um abraço lá também pra... Júlio Espaza, de Ilhota, Santa Catarina. Maria Luíza, dos Reis de Divinópolis, Minas Gerais. Rosana Corrêa de Ananindelva, Pará. Padre Antônio, lá da Alemanha. Eva Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Ramaiara Rodrigues, de Campo Grande. Antônio Silva, manda um abraço lá pra família de Nova Era, Minas Gerais. João Ricardo, de Ibirama, Santa Catarina. Maria do Rosário, de Campinas, São Paulo. Itauana Voiteche, de Irinópolis, Santa Catarina. Maraiara Rodrigues, de 몰�er. Maraara Rodrigues, de Lima,communicate. A CIDADE NO BRASIL